Dois lembretes, boa tarde mais uma vez, uma alegria recebê-los novamente para a nossa atividade de domingo. Dois lembretes antes da gente fazer a abertura da atividade de hoje. O primeiro deles é com relação às atividades de estudo da nossa casa. Elas já estão acontecendo. Aos domingos, das quatro às cinco e meia da tarde, a gente tem um grupo que se reúne para estudar um programa de estudo elaborado pela Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. O volume número um, ou volume introdutório, que se chama Introdução ao Estudo Reflexivo da Doutrina Espírita. É um espaço para quem está buscando conhecer um pouquinho mais sobre si mesmo e sobre a doutrina espírita. Então, todo domingo, das quatro às cinco e meia da tarde, há essa reunião de estudo e novos membros sempre são bem-vindos. Aos domingos, melhor dizendo, às segundas, a gente também tem uma outra atividade de estudo, das seis às sete e quinze da tarde, que estuda a influência dos Espíritos em nossas vidas. É uma turma que também acolhe constantemente novos membros e quem se sentir interessado pode participar. O segundo lembrete é com relação a uma atividade de arrecadação de fundos para manutenção das atividades da nossa Casa Espírita, que realizaremos no último domingo de fevereiro, de março. Gratidão, produção. É uma atividade que nós já realizamos no ano passado, que é o Jantar Árabe. Ele vai ter uma nova edição no dia vinte e nove de março, das dezenove às vinte e uma horas, aqui no Joana Dark. O ingresso custa vinte reais, o cardápio é todo árabe, como o próprio nome sugere. Não vou nem me arriscar aqui a fazer como minha amiga Márcia e dizer o que é que compõe esses pratos, porque é muita informação. Mas, quem tiver o interesse, pode buscar na nossa livraria o ingresso que está custando vinte reais. A atividade vai ser no dia vinte e nove de março. A gente vai ter algumas mesas aqui no Centro Espírita, para quem quiser jantar por aqui, ou para quem preferir, dá para levar para casa também. É o Jantar Árabe, a vinte reais, e toda a renda arrecadada será utilizada para manutenção das atividades da Casa Espírita. As atividades que pedem o nosso cuidado, com a energia elétrica, com a boa manutenção, com o funcionamento em si da atividade. Então, a gente conta com o auxílio de todos vocês para comprarem os ingressos, garantirem o Jantar de Domingo da Família, e para propagarem essa ideia. Todas as informações sobre o Jantar, sobre nossas atividades de estudo, vocês podem encontrar nas páginas, nos canais do Joana Dark, nas redes sociais. É só procurar por joanadarkmt. Fechados os avisos, faremos uma leitura da obra Vida Feliz, ditada pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco. A mensagem diz o seguinte, Sem a sua presença, a soberba, o despotismo, a agressividade se fazem insuportáveis, porque o homem ainda não entende a voz suave do amor, defronta a aflição que lhe lima as arestas e o persuade a reflexão ao bem. Às vezes, o indivíduo reage, blasfema, esperneia e termina por ceder, única maneira de libertar-se. Desta forma, não te rebeles ante a dor, piorando a tua situação e desgastando-te inutilmente. A aceitação dinâmica, isto é, a transformação do sofrimento em experiência, realiza o milagre do êxito. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, É com muita gratidão que aqui nos encontramos novamente, buscando, Mestre, compreensão sobre as questões que nos afligem, auxílio para seguirmos adiante e um colo de mãe a nos afagar e a nos envolver em doces vibrações. Concede-nos, Mestre, a alegria de termos aqui uma boa experiência para que as palavras de hoje aqui proferidas encontrem ressonância e acolham as dificuldades que trazemos em nossa intimidade. fortalece-nos, Mestre, para compreender cada um dos convites que receberemos, assimilá-los e sairmos daqui decididos a colocar em prática uma nova e melhor forma de compreender a vida para que nos relacionemos com todos ao nosso redor como o Espírito imortal que somos. Inspire, Mestre, com especial solicitude o nosso amigo Alírio, que tem a responsabilidade da exposição dessa noite para que juntos tenhamos uma experiência reconfortante em torno do teu Evangelho. Guarde-nos na tua paz e nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. O nosso amigo palestrante da noite de hoje é autor de diversas obras nas mais variadas áreas do conhecimento e algumas delas em torno da questão da saúde espiritual publicadas pela Editora Espiritizar da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Nós temos aqui dois desses títulos que estão à disposição na nossa livraria para quem tiver o interesse. Cura Espiritual da Depressão que envolve e aborda os aspectos espirituais dessa doença da alma e a obra que deu título à exposição da noite de hoje. Cura Espiritual da Ansiedade. As obras estão disponíveis na livraria para quem tiver interesse e certamente o autor também com muita boa vontade as autografará no encerramento da atividade. Para nos conduzir nas reflexões sobre a cura espiritual da ansiedade nós recebemos o nosso amigo Alírio de Serqueira Filho que está integrante da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso como coordenador do projeto Espiritizar. Conosco nosso Alírio. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. A noite de hoje nós vamos refletir o tema Cura Espiritual da Ansiedade e o objetivo nosso é fazer um bate-papo mesmo sobre o tema então vocês se sintam bem à vontade para perguntar qualquer coisa que não entenderem do conteúdo e o assunto é bastante atual em tempo de coronavírus tem muita gente ansiosa para em relação a tudo que está acontecendo ao que vai ocorrer conosco no país e tudo mais então nós vamos refletir juntos é só apertar aqui Tiago como que é aqui isso achei bom primeiramente vamos falar sobre alguns conceitos da sobre a ansiedade ansiedade ela é proveniente de uma sensação de que algo desagradável está para acontecer resultando em um estado de alerta do organismo que produz um sentimento indefinido de insegurança então esse aqui é o conceito básico em todos os casos de ansiedade que não necessariamente é a doença da chamada ansiedade generalizada a pessoa pode ter ansiedade sem estar com a doença mental da ansiedade generalizada que já é uma intensificação do processo da ansiedade mas isso aqui sempre vai prevalecer uma sensação de que algo desagradável está para acontecer comumente é relacionado a situações do futuro com base em aquilo que já aconteceu no passado muitas vezes mas nem sempre mas comumente é essa sensação de que algo está para acontecer e a pessoa com esse sintoma ela entra num estado de alerta alerta psíquico emocional que é somatizado é somatizado porque o corpo físico responde aquilo que vai no psiquismo então a pessoa com esse estado de alerta uma glândula que tem em cima dos nossos gins chamado suprarenal um chapéuzinho que fica em cima dos gins produz determinados hormônios especialmente hormônios chamado cortisol pode secretar também dependendo da intensidade noradrenalina e adrenalina são duas camadas desse dessa glândula aqui uma secreta cortisol e outra secreta adrenalina e noradrenalina e a pessoa fica nesse estado de alerta hormonal a partir do psiquismo é um estado de alerta que leva a pessoa se ela estivesse diante de um perigo real a ela fortalecer os músculos das pernas dos braços para lutar ou fugir da situação de perigo no nível evolutivo fazendo uma reflexão evolutiva isso vem desde a nossa evolução lá nos primórdios na pré-história quando nós precisávamos lutar ou fugir de animais de situações as mais diversas possíveis que colocavam em risco as nossas vidas hoje os perigos são muito mais psíquicos do que físicos porque nós não encontramos hoje tem claro tem toda uma série de violência mas nós não precisamos lutar contra tigres de dente de sabre sair correndo de de leões e outros animais com possibilidade de colocar em risco a nossa vida mas nós temos os perigos imaginários hoje o perigo imaginário ele é invisível ninguém vê ele mas nos canais de televisão é só você ligar ou entrar em qualquer site de notícia na internet 80% fala desse perigo invisível mas que está mais visível do que nunca e muita gente extremamente ansiosa algumas ultrapassando a fronteira da ansiedade com muito medo outras já entrando em pânico por causa do coronavírus porque é essa espera de que algo desagradável está para acontecer e aí o que está acontecendo nós no mundo todo o psiquismo da grande parte da humanidade está focada nisso nesse algo desagradável que pode acontecer comigo ou com um ente querido meu um pai uma mãe um avô uma avó com qualquer pessoa da minha relação que eu ame ou mesmo comigo e o que gera isso do ponto de vista psíquico emocional um estado de alerta que faz exatamente o que a pessoa não quer porque o cortisol por exemplo quando o secretário dessa forma ele deprime o sistema imunológico então quanto mais medo quanto mais ansiedade mais a pessoa fica propensa a ficar doente não só com o coronavírus mas com qualquer vírus qualquer bactéria porque ela bombardeia a sua mente o seu corpo com a com esses pensamentos e sentimentos que produzem ansiedade e toda uma resposta fisiológica então se tratando só uma que não estava previsto na palestra que foi marcada já mais de um mês mas só uma uma orientação em relação ao coronavírus quanto mais serenidade quanto mais você entregar a questão da providência divina e fazer todos os as medidas de higiene de cuidados normais sem pânico sem desespero melhor para você não apenas do ponto de vista emocional físico também porque as suas chances de contrair o vírus vão ser bem menores do que se você entrar num estado de ansiedade de medo e de pânico a pessoa ansiosa ela vive de forma subconsciente e voltada para fora de si mesmo tentando controlar o mundo externo e o tempo então essa característica básica do estado de ansiedade é a tentativa de controle essa tentativa de controle não passa de uma ilusão então a pessoa se ilude que ela controla os outros o mundo externo as pessoas a sua volta e o tempo o tempo futuro as pessoas elas mesmas dizem a pessoa principalmente aquelas que estão em ansiedade generalizada que é uma doença já ela ela diz assim as coisas para mim precisam ser para ontem por que para ontem ontem já aconteceu então se as coisas fossem tudo de ontem e não de amanhã estaria tudo bem porque ela já tem controle já aconteceu agora como ninguém pode antecipar as coisas de amanhã para ontem muito menos para hoje que vai acontecer essa essa ilusão de que ela controla o tempo futuro só vai gerar ansiedade angústia em relação ao tempo ela tem um movimento de se pós-ocupar com o passado lamentando o que fez e o que deixou de fazer e se pré-ocupar ou pré-ocupar bem baiano pré-ocupar com o futuro sobre possíveis dificuldades pelas quais passará a pessoa ansiosa ela não vive o único tempo possível de ser vivido que tempo que é o único possível de ser vivido agora o aqui e agora é o único tempo possível de ser vivido então é uma pessoa que a maior parte do tempo ela está se pós-ocupando com o passado lamentando o que fez ou o que deixou de fazer ah, mas eu devia ter feito isso eu devia ter feito aquilo eu devia ter ou o que fez mas por que que eu fiz aquilo eu não devia ter feito e às vezes as duas coisas ela lamenta o que fez fazendo todo um processo de lamentação do que deixou de fazer e do que fez o tempo todo muitas vezes num círculo vicioso e a pré ocupação né a ocupação antes da hora a pré ocupação é trazer coisas do futuro para o agora não para planejar não é para planejar porque isso é bom isso é importante o objetivo da pessoa trazer as coisas do futuro para agora é lamentar situações possíveis do futuro com base em dois padrões de ruminação mental esse será que dois padrões ligados ao futuro e se isso acontecer e se aquilo ou outro acontecer e se isso e se aquilo e a pessoa fica no esse ou então ela fica nos padrões será que será que vai acontecer isso aquilo como aconteceu da outra vez que aconteceu isso e isso e isso e aconteceu esse problema x y z então comumente ela pode no padrão será que ficar no processo de pós ocupação e de preocupação simultaneamente será que isso vai acontecer porque da outra vez aconteceu isso e isso eu tive problema x y z e vai acontecer de novo e se acontecer daqui a pouco ela está subindo pelas paredes por quê porque ela está focada em lamentações que não resolve o seu problema ao contrário somente amplia o problema porque ela vai ter todos os problemas de uma mente totalmente perturbada porque ela está focada no passado e no futuro como tenta controlar o incontrolável torna-se extremamente insegura como alguém que caminhasse em areia movediça e buscasse apoio a sua volta sem encontrá-lo então essa é uma figura uma imagem que a gente pode ter uma ideia de como funciona a ansiedade na nossa vida a pessoa caminhando na areia movediça se debatendo tentando encontrar algo para ela se apoiar fora e quanto mais ela se debate mais ela afunda naquela areia movediça porque ela tenta controlar o que é incontrolável o tempo passado já passou o tempo futuro é o vir a ser nenhum desses dois tempos é possível se viver tem uma única coisa que nós podemos fazer que é positiva em relação ao passado alguém tem ideia de o que é uma única coisa positiva aprender com ele é a única coisa positiva se houve erros se aconteceu alguma coisa problemas em vez de eu ficar simplesmente me lamentando me culpando eu não devia ter isso eu deveria aquilo o que eu posso aprender com essa situação essa é a única coisa positiva e a única coisa positiva que nós podemos fazer com o futuro o que é falei agora mesmo planejar exatamente você pode planejar ações do futuro mas depois que o planejamento é feito o que você vai fazer uma ação após a outra para que todo o planejamento seja efetivado correções de rota se não der certo alguma coisa e isso é positivo mas todas as vezes que nós tentamos controlar o tempo seja o passado seja o futuro nós vamos entrar num descontrole e não no controle em relação controlar as as coisas externas externas e quanto mais nós tentamos controlar as coisas externas mais descontrolados nós ficamos isso 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 uma sensação de angústia muito grande caracterizada por uma sensação de aperto no peito que é um desequilíbrio do quarto chakra aqui no centro do peito nós temos no corpo fluídico do espírito um órgão chamado quarto chakra dos sete principais que nós temos é o chakra do amor da compaixão e como esse processo de ansiedade é um ato de desamor por si mesmo o que que acontece nós vamos sentir uma constrição dessa região isso se chama angústia o termo que se usa é angústia do ponto de vista psico fisiológico é uma constrição das energias do quarto chakra que fica bem apertadinho o coração se aperta se turba aqui não apenas o coração do corpo físico que sofre muito até por causa dos hormônios que são secretados mas o corpo fluídico do espírito o perispírito sofre demais com esses processos mentais nossos e às vezes tem dificuldade respiratória porque aqui nós temos um outro chakra que é o chakra do conhecimento ligado à virtude da verdade então a pessoa tem uma sensação de uma bola na garganta de uma constrição de um aperto nessa região e isso tudo é acompanhado por uma sensação de angústia pode também haver um peso aqui na chamada boca do estômago onde nós temos o chakra do poder porque esse processo gera uma impotência enorme quando a pessoa quer controlar o incontrolável o resultado vai ser uma impotência muito grande e aí ela vai ter problemas também no terceiro chakra como os chakras eles estão interligados não precisa ter os três problemas nos três ao mesmo tempo mas um deles vai ter como o mais comum é a opressão aqui no peito é a angústia é essa constrição do quarto chakra a angústia seria o componente psicossomático o corpo responde a ansiedade que é psíquica emocional há dois tipos de ansiedade ansiedade isso é a psiquiatria que classifica mas do ponto de vista da psiquiatria consciencial que nós praticamos é um pouco mais na verdade só existe um tipo de ansiedade existe dois tipos que é a exógena é o estado de ameaça inquietante produzida por estímulos externos de condições muito variadas conflitos agudos súbitos inesperados situações de tensão emocional crise de identidade pessoal problemas do meio ambiente que tragam situações que contêm algum risco ou perigo no caso do coronavírus e que formam um amplo conjunto de fatores que vão desde problemas afetivos dificuldades no trabalho fracasso sentimentais problemas financeiros perdas de seres queridos e uma enorme variedade de acontecimentos então exógena exo significa fora então seria uma ansiedade que vem de fora na verdade dentro de uma visão mais profunda essa ansiedade não vem de fora ela vem de dentro a partir de estímulos externos que é bem diferente existe a endógena indo dentro de ela provém da energia mental dos pensamentos sentimentos e vontade em desequilíbrio proveniente da tentativa de onipotência por controlar o mundo externo e o tempo então se eu quero controlar o mundo externo e no mundo externo está acontecendo alguma coisa que não tem controle e nada tem controle no mundo externo na verdade o que vai acontecer é essa tendência de onipotência que não passa de uma pseudo onipotência é uma onipotência falsa porque o único ser onipotente do universo é Deus mas a pessoa quer ter essa onipotência para controlar o mundo externo e o tempo se nós pudéssemos mandar um show para o coronavírus mandar lá para a lua para ele nunca mais voltar para a terra nós faríamos isso? na hora todo o coronavírus vai para a lua para a marte melhor ainda porque é mais longe não voltar mais mas ninguém tem varinha de condão Deus é onipotente e ele não faz isso por quê? por que Deus não faz isso? ele podia livrar a humanidade dessa coisa horrorosa era só um pensamento dele e os os viruzinhos saiam correndo tudo para a marte por que Deus não faz? porque são situações que o próprio ser humano cria e que serve para que ele aprenda dolorosamente aquilo que ele não está fazendo amorosamente todas as vezes que nós nos afastamos do amor a dor vem isso em termos de humanidade basta a gente olhar o mundo como está e essas situações são permitidas por Deus para que nós possamos aprender então vejamos que na verdade só existe depressão endógena do ponto de vista profundo a exógena apenas estimula os endógenos no mundo conturbado como o nosso vão ter N estímulos milhares de estímulos às questões ligadas a nossa energia mental pensamento sentimento e vontade se nós não cuidarmos dos nossos pensamentos do sentimento por meio de uma vontade equilibrada no sentido de nos reeducar ou nos reeducar frente às questões externas nós vamos mergulhar num turbilhão e no mundo de hoje não faltam não faltam situações para que nós nos perturbemos muitos fatores exógenos dos mais variados possíveis ali nós elencamos aqui nós elencamos grande parte deles mas não estão todos aqui que não caberiam no slide só então o que nós devemos cuidar é das coisas de dentro já que as coisas de fora nós não temos controle nós podemos ter domínio nós dentro da psiquiatria consciencial que nós trabalhamos nós não falamos em controle nós falamos em domínio domínio é muito mais do que controle domínio é quando você se conhece sabe como você funciona e trabalha para dominar as suas tendências negativas no nível dos seus pensamentos e sentimentos todos nós trazemos essas tendências nós podemos dar vazão a elas ou dominá-las a escolha é do autodomínio então aqui nós temos isso que nós acabamos de falar que é energia mental é um gráfico que explica energia mental energia dos nossos pensamentos dos nossos sentimentos e na nossa vontade forma energia mental então por exemplo quando uma pessoa começa a pensar assim será que eu vou pegar coronavírus ou será que meu pai meu avô porque os jovens estão meio tranquilos nisso né que eles estão meio poupados acima de 60 que começam as coisas complicar não que não haja casos em jovens há e casos graves mas a grande maioria essas notícias são baseadas em dados estatísticos então estatisticamente a maioria são acima de 60 e mais ainda acima de 80 mortalidade e tudo mais mas a pessoa começa será que eu vou ter alguém da minha família alguém algum querido isso que ela está fazendo é um pensamento então ela pensa de forma querer antecipar o futuro e se acontecer e se acontecer de alguém da minha família morrer só vai morrer não vai morrer o corpo porque morte não existe vai desencarnar e todos os dias desencarna milhões de pessoas pelo mundo afora de várias coisas o coronavírus é mais uma forma de morrer se morrer se tudo acabasse a gente podia ficar até pesaroso mas não nós somos seres espirituais e só se somos seres espirituais ninguém morre então quando a pessoa reflete assim o que ela está fazendo está fazendo um trabalho utilizando da sua vontade para dominar os seus pensamentos negativos do tipo será que e se em relação ao futuro isso é autodomínio quando eu converso comigo mesmo e estou trabalhando em função da superação daquela negatividade porque se eu não fizer isso daqui a pouco imediatamente após um pensamento vem um sentimento eu começo a ficar ansioso eu começo a ficar com medo e aí aí o que vai acontecer daqui a pouco a pessoa está em pânico e energeticamente acontece aquilo que a gente falou ela bombardeia o seu próprio sistema imunológico ao bombardear o sistema imunológico o que ocorre a predisposição da doença é maior e se ela cercar os entes queridos de preocupação vai vai prejudicar também até o outro porque os nossos pensamentos eles produzem influências nos outros não muda o pensamento do outro mas influencia e pode gerar também todo um processo de ansiedade de angústia que vai minar as forças das pessoas então nós somos convidados a utilizar da nossa vontade que está ligado ao quinto chakra do conhecimento para fortalecer os valores reais da vida nesses tempos que estamos vivendo em qualquer tempo os valores reais da vida de nós como seres espirituais numa experiência terrena uma experiência transitória que pode durar mais ou menos tempo mas é transitória ou alguém vai ficar aí encarnado para sempre com coronavírus ou sem coronavírus tem alguém que vai ficar não existe se a certeza que vai haver a morte se a morte está prevista para acontecer daqui a uma semana daqui a 10 anos 20 anos né nós não sabemos porque nós não temos o controle dessas questões você só tem domínio do aqui e agora aqui e agora o que nós podemos fazer todas as aquilo que está sendo preconizado com base já até das experiências da China em relação aos cuidados pessoais cuidados de higiene cuidados vários isso nós podemos fazer aqui e agora o mais é tentativa de controlar o incontrolável só vai gerar ansiedade angústia medo então tudo isso nós fazemos com a nossa vontade nós podemos dar vazão ao estado de ansiedade cada vez maior ou utilizando da vontade desenvolver um estado de serenidade mesmo num mundo conturbado mesmo num mundo manipulado porque tem muita gente ganhando dinheiro com tudo isso tem muita gente perdendo muita coisa as bolsas despencaram mas tem muita gente ganhando muito e aí a manipulação que a mídia faz e um monte de coisa que é feito e se você não fizer um filtro utilizando da sua vontade para dominar os seus pensamentos e sentimentos produzindo uma energia mental saudável salutar daqui a pouco você está produzindo uma energia mental tóxica e com a energia mental tóxica os tóxicos não só o coronavírus mas qualquer micro organismo qualquer situação às vezes até o próprio corpo começa a criar um mecanismo de autodestruição com a energia mental tóxica tem muita gente que morre de medo de vírus de bactéria aí o que que ela faz por causa de todo esse medo ela mesmo começa a produzir anticorpos para destruir o corpo são as chamadas doenças autoimunes é a própria energia mental da pessoa energia tóxica que ela fabrica o tempo todo bombardeando as suas células ela está com tanto medo de morrer que ela começa a se matar é muito parece paradoxal mas a pessoa tem tanto medo de morrer aí ela começa a matar o corpo porque ela está intoxicando a sua energia mental dessa ansiedade em relação a morte ao medo da morte tudo vem da insegurança o processo de evolução evolução de constituição da ansiedade ela começa na insegurança que vai produzir medo que vai gerar ansiedade vamos ver aqui que a dinâmica espiritual da ansiedade como que ela se processa ansiedade tem causas espirituais muito profundas que surgem do afastamento do ser essencial que somos processo no qual nos distanciamos do verdadeiro sentido da vida cujo objetivo é de cumprir as leis divinas desenvolvendo as virtudes cristãs o grande objetivo da vida é nós desenvolvermos as virtudes cumprindo-se as leis se isso vai acontecer em 10 20 30 40 50 60 70 80 90 anos é de menor importância o que importa é que nós todos renascemos para isso se durante a nossa existência nós estamos muito mais preocupados com as coisas materiais do que com as questões espirituais profundas do ser aí é um problema esse é o verdadeiro problema quando nós mesmo nós que sabemos que somos espíritos imortais não vivemos como espíritos imortais é um grande problema que é solucionável isso vem de uma desconfiança em deus existe dois tipos de desconfiança em deus des ausência de né o prefixo des ausência de ausência de confiança em deus existe a explícita que funciona assim a pessoa não crê em deus dizendo se ateia negando a sua existência é o materialista quanto mais aquela pessoa que acha que deus não existe que deus é uma invenção do ser humano é ópio da sociedade é religião é ópio do povo é uma invenção que criaram ninguém é espiritual nós somos todos seres de carne e osso daqui a pouco todo mundo morre tudo acaba e nada disso tem sentido tem muita gente assim mas é uma minoria porque intrinsecamente o ser humano ele sente deus em si mesmo então é uma minoria que é ateu explícito minoria em termos de quase oito bilhões de pessoas da muita gente se for dez por cento já são oitocentos milhões de pessoas mas é uma minoria minoria de pessoas que são ateus convictos que negam totalmente a existência de deus a maioria são desconfiados implícitos nós podemos estar nessa categoria como que é o desconfiado implícito é a pessoa que diz que crê em deus mas não raciocina não reflete e nem sente o significado de suas leis em sua vida mantendo se em estado de superficialidade então isso aqui gera um processo paradoxal que é a pessoa espiritualista materialista ela espiritualista porque no nível do saber intelectualmente ela aceita bom eu sou um ser espiritual já tive muitas evidências para isso não é possível a existência do universo sem a existência de deus ela por raciocínio às vezes ou mesmo de informações ela chega a essa conclusão mas no dia a dia nas questões várias da vida todas as vezes que surge um impasse ela não confia na providência divina ela sente em algum nível um sentimento de abandono por deus por isso é uma desconfiança implícita ela não se dá conta do processo objetivamente ela diz que deus existe que está tudo muito bem mas basta surgir qualquer coisa que contraria as suas convicções as suas convicções não as suas crenças porque convicção é sempre fruto da reflexão e do raciocínio algo que contraria as suas crenças o que acontece a pessoa a pessoa descre porque lá no fundo mesmo nós espíritas muitas vezes nesse processo aqui nós ficamos esperando que deus resolva os nossos problemas ah eu vou lá no centro eu não quero nem saber da palestra mas eu vou para tomar passe porque eu eu preciso de passe é a pessoa desconfiada implícita porque ela ainda acha que os processos não são interiores é de fora para dentro alguém sempre vai resolver o meu problema aí nós espíritas já não acreditamos nos santos mas tem doutor Bezerra que virou quase que os santos dos espíritas as pessoas qualquer coisa doutor Bezerra principalmente na área de saúde doutor Bezerra só tem oração para doutor Bezerra só falta distribuir santinho nos santos espíritas para doutor de doutor Bezerra com prece atrás só isso que falta porque o resto muita gente é devoto de doutor Bezerra agora não é mais só doutor Bezerra tem Chico Xavier que tem gente que é devoto de Chico Xavier não fala que é devoto mas na prática é exatamente isso mas aí acontece qualquer coisa que está dentro da conta da vida da pessoa cadê a devoção do doutor Bezerra e doutor Bezerra acho que está ele deve estar em Júpiter nem liga para a gente foi embora por quê? porque não teve o milagre de fora para dentro não teve a graça não teve o auxílio o termo que a gente utilizar mas o processo é que nós não estamos muitas vezes raciocinando refletindo e principalmente sentindo o significado das leis de Deus em nossas vidas que é o grande objetivo das nossas existências tomar consciência das leis praticando as virtudes para que nós cumpramos essas leis então por que desconfiança em Deus? porque Deus criou o universo com leis perfeitas e sábias como as leis de amor justiça e caridade de liberdade de causa e efeito de responsabilidade da reencarnação etc que não poderemos jamais derrogar ao contrário somos convidados caso queiramos nos sentir seguros amar respeitar e cumprir essas leis como a grande maioria das pessoas nunca ouviram falar de leis divinas conhece as leis físicas lei da gravitação que estudou em algum momento da escola lei da gravitação lei da gravidade lei isso mas as leis divinas são poucas pessoas que já ouviram falar os espíritas que temos até um livro dos espíritos que tem um capítulo um capítulo não uma das partes a terceira parte dos espíritos inteira que é sobre as leis divinas a maioria dos espíritas ignora essas leis se já ouviu falar é assim ouvi falar mas nunca refletiu sobre o significado dessas leis na própria vida e aí claro se nós não refletirmos isso nós vamos ter uma crença em Deus muito poeril muito frágil porque só compreendendo as leis na questão 619 do livro dos espíritos fala muito claro sobre isso investigando as leis compreendendo as leis o funcionamento delas e como que elas se aplicam a nossas vidas é que nós vamos ter uma fé convicta uma fé real para desenvolver a fé convicta nós somos convidados a superar essa desconfiança exercitando o raciocínio a reflexão e o sentimento a partir do conhecimento das leis divinas atuando em nossa vida é o que acabamos de falar todos nós mesmo aqueles que explicitamente não acreditam em Deus em nível profundo sabemos intuitivamente de sua existência porque somos criação dele é o que diz o livro dos espíritos nunca houve povos inteiros de ateus os ateus são pessoas intelectualizadas porque quanto mais simples é uma pessoa mais ela confia ela sabe intrinsecamente que Deus existe porque somos todos criação dele então o ateu mesmo vitor frankel que é um psiquiatra é é austríaco que desenvolveu a logoterapia depois que ele foi libertado do campo de concentração de alchebitos onde ele passou três anos quase morreu lá ele ele fala de uma das obras dele a a ignorância é presença de Deus a ignorada presença de Deus ele ele como psiquiatra foi chamado para atender muitos moribundos ateus moribundo é aquele que está perto de morrer ateu manda chamar psiquiatra os religiosos mandam chamar padre pastor o ateu manda chamar psiquiatra só que ele diz o seguinte que muitos ateus ateus convictos a vida inteira ateu na hora da morte a coisa fica muito diferente ele diz assim que muitos que passaram a vida rejeitando a ideia de Deus na última hora começa a rever os conceitos né a rever a forma de encarar a vida e com vários deles ele lidou e ele coloca nesse livro que é um livro maravilhoso chamado a presença ignorada de Deus muitos trazem uma uma ideia de Deus subconsciente devido a o materialismo ainda que reina na sociedade mas todos nós em algum nível temos a ideia de que Deus existe para que nós para que nos sintamos seguros é necessário não apenas saber que Deus existe e que estamos sob a sua proteção a partir do raciocínio e da reflexão sobre a providência divina para poder sentir porque não basta saber é necessário sentir o significado das leis divinas e a presença amorosa do criador em nossa vida para sentir segurança para sentir serenidade para sentir coragem que significa agir com o coração é necessário que nós sintamos a presença de Deus em nós não apenas saibamos com a mente intelectualmente ah interessante faz sentido mas se eu não sentir no coração a fé não é convicta não é verdadeiramente sólida como se libertar da ansiedade desenvolvendo a serenidade consciencial vejamos como fazer isso então nós somos um espírito imortal mesmo que nós neguemos essa realidade nós somos um espírito imortal existem as leis divinas existem Deus existe Deus e nós somos convidados como espíritos imortais a nos entregar a Deus e as leis o que que é entregar-se a Deus é um processo no qual nós sentimos Deus e nós nos entregamos a providência divina que vela por nós e que nos ampara o tempo inteiro ninguém está abandonado no universo ninguém a ilusão que estamos abandonados é muito grande mas ninguém está abandonado é necessário sentir essa ausência de abandono isso se faz por meio dessa virtude aqui a virtude da entrega e você só vai exercitar essa virtude se você sentir intrinsecamente a presença amorosa de Deus isso só é possível estudando as leis porque enquanto nós não compreendermos o funcionamento das leis acontece isso nós estávamos até eu e a Ana vindo pra cá ela estava falando de uma amiga evangélica que tentou suicídio porque ela ficou de mal com Deus e por que que as pessoas ficam de mal com Deus uma vez na federação acho que inclusive estava fazendo esse seminário lá na federação quem quiser aprofundar o conteúdo o frente play da federação tem um seminário completo sobre esse assunto o cura espiritual da ansiedade que deu origem a esse livro aqui e no intervalo uma senhora depois de termos falado tudo isso com muito mais detalhes ela veio e disse assim sabe que eu saio no tapa com Deus todo dia eu levei até um susto sair no tapa com Deus nossa mãe pior do que MMA se ela for lutar MMA ela vai ganhar todo mundo porque ela sai no tapa com Deus aí ela foi explicar o que que eu perguntei o que que é sair no tapa com Deus é porque eu não entendo as coisas aí acontece um monte de coisa e eu eu parto para briga com ele eu chamo ele e saio no tapa com ele eu sair no tapa é ficar lamentando brigando mesmo ruminando situações as mais tóxicas possíveis porque que muitas vezes a pessoa evangélica que acredita em Deus aí acontece uma desgraça e não uma graça ela tenta suicídio porque no estudo das leis basta bater palma e falar sangue de Jesus tem poder e pronto está tudo resolvido né na maioria das religiões o que se faz é isso as religiões que se dizem cristãs inclusive não estudam profundamente a mensagem do Cristo e ficam na superficialidade e aí quando acontece alguma coisa que necessita de uma fé convicta tudo esmorece porque elas não estudam as leis acontece com espírita que deixa de ser espírita ah cansei do espiritismo a gente frequenta 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 e não acontece nada positivo na nossa vida como se algo positivo fosse acontecer de tanto frequentar né você vai e por osmose os espíritos vão passando todas as coisas boas para vocês né por passe na hora do passe ele passa tudo para pacificar nossa intimidade tem muita gente eu já vi pessoas que foram presidente de centro espírita e deixaram de ser espírita porque nunca foram porque sem desmerecer as outras religiões não é uma questão de mérito é uma questão de lucidez a doutrina espírita é uma doutrina da lucidez é uma doutrina que veio para restaurar os ensinamentos do Cristo em espírito e verdade só que o que que acontece a maioria dos espíritas não se aprofundam em tudo isso e aí não tem convicção qualquer dificuldade que surge a pessoa deixa como se estivesse deixando uma roupa velha e estão deixando uma grande oportunidade de crescimento interior porque são poucas as pessoas que estudam o funcionamento das leis aplicando esse funcionamento dentro da própria vida para que as ações no eu espírito imortal sejam realizadas então você se entrega a Deus e as leis age aprendendo o funcionamento das leis e desenvolve as virtudes a partir desse aprendizado você vai desenvolver virtudes em você mesmo tornando-se uma pessoa mais cristã uma pessoa mais de bem com a vida uma pessoa mais serena mais tranquila mais harmonizada as suas crises de ansiedade vão diminuindo de irritação vão diminuindo gradualmente não é abruptamente gradualmente a pessoa vai se tornando melhor é isso que é a forma de se libertar da ansiedade desenvolvendo a serenidade consciencial então aqui num esquema para nós entendermos melhor nós temos na vida várias experiências de desafio aquela lista que nós colocamos lá na depressão exógena depressão não ansiedade exógena toda aquela lista são experiências de desafio o que é uma experiência de desafio é uma experiência que desagrada o nosso ego perder o emprego ganhar pouco calor excessivo frio excessivo para quem não gosta de frio calor excessivo para quem não gosta de calor qualquer coisa que desagrada você que muitas vezes está numa superficialidade frente à vida qualquer coisa desagradável é uma experiência desafiadora para você transformá-la em oportunidades de crescimento interior mas a grande maioria das pessoas o que elas pedem para Deus todos os dias o que comumente se perde na prece para não passar por nenhuma experiência desafio porque isso é uma desgraça aí a pessoa só pede graça e o que é graça para a maioria das pessoas uma vida em parte rosa tudo maravilhoso tudo bonitinho tudo perfeito filhos maravilhosos que não adoecem que não não tem problema na escola que não tem nada disso então a pessoa pede por exemplo pede situações que são possíveis no planeta de expiação de provas talvez em Júpiter nós vamos ter filhos maravilhosos nós não vamos ter doença nós não vamos ter desemprego não vai ter fome não vai ter nada disso em Júpiter que é um mundo feliz na terra que é um planeta de expiação de provas tudo isso vai acontecer por quê? porque nós não merecemos Júpiter porque por isso que nós vivemos aqui tem uma tonelada de experiências desafio todos os dias para nós resolvermos transformarmos essas experiências desafio em experiência aprendizado só que a maioria rejeita as experiências desafio não quer ter nenhum desafio e quer uma vida cheia de graça e cheia de graça assim tudo maravilhoso não vai acontecer se a pessoa acreditar que se for da religião X Y Z vai acontecer porque é dessa religião vai chegar o momento que ela vai se decepcionar e aí pode querer se matar porque Deus não existe porque Deus não dá graça que eu queria o espírita que ainda acredita que os benfeitores espirituais que resolvem o problema deles ah eu vou orar para o doutor Bezerra e Menezes para que tudo saia bem na cirurgia aí tem uma complicação na cirurgia doutor Bezerra não é bom ele a pessoa vê todas as experiências desafio como se fosse uma coisa que ela tem que alguém resolver para ela não vai funcionar assim porque as experiências desafio existe para que transformemos em experiência aprendizado como que se faz isso a partir das experiências de estímulo mas são poucas pessoas que buscam as experiências de estímulo então vejamos experiências desafio são todas as dificuldades todos os problemas que nós temos num mundo como o nosso planeta de expiações de provas desde o clima hostil vírus bactérias doenças várias degenerativas infecciosas um monte de situações de experiências desafio experiências de estímulo são as agradáveis não do ponto de vista do ego que nós temos porque agradável para o ego é tudo ser um mar de rosas as experiências de estímulo são as experiências que nos estimulam e nos fortalecem as questões profundas da vida então por exemplo a leitura de obras edificantes obras que nos auxiliam o processo de autoconhecimento é uma experiência estímulo um seminário ou uma palestra como essa que nós estamos refletindo é uma experiência de estímulo uma que mais uma uma oração que nós façamos uma experiência de estímulo uma meditação sobre a forma como nós estamos pensamos a vida sentimos a vida uma experiência de estímulo tudo que nos estimula a superar as experiências de desafio mas o que que a maioria quer que as experiências desafio desapareçam poucas pessoas buscam verdadeiramente as experiências de estímulo para se tornarem melhores a cada momento uma experiência de estímulo imprescindível estudar as leis divinas e trazer as leis divinas para dentro da sua vida para compreendê-las melhor e aí você se acerenar diante da vida pouquíssimas as pessoas fazem a maioria tem a pre conhece a pre aqui conhece a preguiça tem gente tão íntimo da preguiça que já não chama nem de preguiça chama ela de pre a minha presinha passa quando sente uma vontade de fazer um estudo ela deita na rede para esperar passar a vontade porque a preguiça é acalentada o tempo todo tem tanta coisa importante para ver na netflix tem tanta coisa importante para ver na internet que as pessoas nunca tem tempo nem de assistir a palestra né Tiago só fica no celular não tem tempo nem uma hora de ficar longe do celular porque tem muita coisa importante aí então temos com meia-mente quando tem uma oportunidade de uma experiência estímulo para nós refletirmos sobre os nossos padrões de vida nós desprezamos eu vejo na federação nós fazemos seminários lá de 12 horas metade do público fica no celular porque a pessoa acha que ela consegue ter atenção suficiente para aprender na verdade ela ouve mas ela não reflete e as experiências estímulo é reflexão profunda o que significa isso para a minha vida não é possível fazendo isso digitando mensagem no whatsapp olhando o instagram olhando o facebook e outras coisas mais que nós fazemos nos celulares por quê? porque o valor nosso está nas coisas superficiais nesse momento tão é tão grave da humanidade nós não adentramos profundamente no significado dessas experiências estímulo em nossas vidas ambas experiências servem para gerar experiências aprendizado o que que eu posso aprender com isso? o que que eu posso mudar a minha vida a partir disso? e tudo vai as experiências desafio vem a gente se sente numa avalanche envolvidos por elas as experiências estímulo são muito pouco usadas quando são usadas e aí em vez de aprender que é o grande objetivo da vida a gente se enche de ansiedade de perturbações de desequilíbrio só que todo mundo quer o equilíbrio quer a harmonia quer a serenidade quer tudo isso mas sem fazer esforço algum claro que não vai ser possível sem fazer esforços ninguém vai transformar experiências desafio com base nas experiências estímulo em experiências aprendizadas não vai ser possível as experiências aprendizadas acontecem em duas situações no acerto que nós geramos conquistas êxito para nós e no erro quando nós somos convidados a conquistas aprendizado como somos espíritos em evolução não tem como nós acertarmos sempre agora temos como a partir do erro aprender com ele porque quem não aprende com seus erros continua repetindo eles sistematicamente como se fossem coisas quaisquer que estão acontecendo nas suas vidas e o grande objetivo disso tudo é cumprir as leis divinas desenvolvendo as virtudes essenciais da vida com isso nós geramos um estado de serenidade e não de ansiedade que é o mais comum para a maioria das pessoas alguma pergunta são sete e dez tem um segundo para responder se alguém tiver e sabe vamos fazer a nossa oração então Senhor Jesus mestre amigo agradecemos Senhor pelas bênçãos das reflexões que fizemos de tudo que nos tem sido oferecido como estímulos para entender as suas leis para entender as leis que o Senhor nos ensinou as leis de Deus e que possamos ser felizes serenos tranquilos a partir do cumprimento dessas leis ampara-nos a todo Senhor para que possamos aprender cada vez mais o sentido profundo da vida ser conosco nesse ideal maior ampara-nos hoje e sempre gratidão por tudo Senhor gratidão pela presença e até uma próxima oportunidade nossa gratidão ao Alírio pela exposição tão clara tão objetiva amanhã segunda-feira a gente também tem atividade aqui na casa palestras 19h30 na semana que vem às 18h a gente se encontra aqui para refletir sobre o tema política e consciência reflexões para esse momento de tanta que tem suscitado tantas paixões e nos pedido aprendizado e serenidade 18h esse é o tema da palestra de semana que vem e no dia 29 de março a gente tem mais uma vez o jantar árabe então a gente conta com a companhia com a colaboração de vocês nesse evento de arrecadação de fundos para manutenção das atividades da casa evento inclusive que a gente estava ali no fundo lançando a divulgação nesse momento para aproveitar as oportunidades a divulgação já está nas redes sociais do Joana Dark e os ingressos estão disponíveis ali na nossa livraria a 20 reais tá bem? contamos com a ajuda de todos agora a gente tem o nosso passe para aqueles que quiserem o passe para quem não conhece é uma simples doação energética pela imposição das mãos inspirada em Jesus que impunha as mãos e curava nós impomos as mãos e doamos energias que podem nos ajudar que nos ajudam aliás no refazimento a gente pode aguardar sentado seremos encaminhados as crianças já estão atendidas já foram atendidas os pais podem buscar direto na atividade da evangelização boa semana boas reflexões bom retorno ao nosso lar e até a próxima os livros também estão disponíveis ali na livraria meus amigos cura espiritual da depressão e cura espiritual da ansiedade e cura espiritual Obrigado.